olá pessoal do youtube tudo bem com vocês espero que sim comigo aqui tá tudo tudo bem é esse daqui é um dendobro crisótons ele eu não tinha esse dendobro e eu fazia tempo que eu queria comprar mas não achava que na minha cidade e acabei comprando pela internet achei muito interessante é uma é um vegetal muito bonito né ele é um pouco parecido com um agregado só que os bulbos dele é bem maior deve ter uns 20 poucos centímetros para mais até isso dele traz está mais então quando eu comprei ele veio sem flor já faz um mês e na minha surpresa né como orquídea elas gostam de da surpresa para quem tem orquídea sabe que estou falando né você chega no local no orquidário né seu o meu aqui é mini orquidário eu chamo de mini orquidário porque dá uma olhada é o que eu tenho aqui espaço então é meu mini orquidário então esse esse dendobro aqui né o crisótonus ele ele a eu quero ele vem num vasinho bem pequeno dá para perceber que ele é bem pequenininho né ó pela quantidade de dedo aqui ó uns quatro dedos de altura até uns 13 centímetros 12 centímetros e ele é pequeno tem tá plantado macadâmia esfagno eu coloquei é o coach né forte coach aqui ó para ele coloquei também o lesmicido aqui também para como veio de fora não sei se está contaminado com lesma e caramujo né então eu faço isso aqui no meu orquidário tá no meu mini orquidário então olha que lindo que é a flor de perto vocês conseguem enxergar de perto assim como que como detalhado assim que lindo que é e ela tem um cheiro mais um cheiro tão gostoso muito agradável eu vou tentar fazer mais para frente colocar em né vou passar ela com um vaso maior e tentar fazer uma torceira dela eu acho muito bonito eu quero mostrar para vocês mais aqui ó mais ou menos assim quero fazer um cachepô ó esse daqui é um dendobro densifloro tá ele ele dá bastante flor também dá uns cachos muito bonito só que é três quatro dias e já acaba igual aqui ó uns estão começando a abrir e outros já estão secando aí ó secou aqui para cá também tá vendo tem vários deles tem até um outro vaso ali na frente mas vamos voltar aqui então eu quero fazer com que esse dendobro o crisátomos ele fica torcerado então vou deixar ele crescer bastante e soltar bastante muda para formar um belo arranjo vai ficar muito lindo olha que lindo pessoal você que não é inscrito no canal e quer ajudar nossos é não ajudar né e se inscreve no canal aí comenta compartilha com alguns amigos que gosta de orquídea né e você que já é inscrito como eu muito obrigado beijo no coração de todos e mais para frente eu vou fazer mais vídeo né tem bastante conteúdo aí pessoal na no nosso canal vocês comentem aí com curte aí né é porque o youtube é ele você comentando ou curtindo like ou dislike tanto faz o youtube ele encomenda né encaminha né ele encaminha o nosso conteúdo para outras pessoas também que gostam de esse tipo de conteúdo tá bom então ficam todos com deus e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau